Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer mais um vídeo do Resident Evil 7 aqui. Hoje eu tô bem calmo, hoje eu estou sereno. Iremos sair da casa nesse episódio, porque que eu me lembro eu tinha pego as três cabeças de cachorro. O Gabriel está aqui comigo novamente, né? Porque não pode faltar. Fala um oi, Gabriel. Um oi. Opa. Tá, eu já... Puta que pariu, mano. O que essa velha faz aqui? Por que que não... Eu não posso apontar a arma pra velha? Ah, não quero mesmo. Tá, será que eu já ativei a terceira cabeça aqui? Acho que não. Eu tô com ela. Vamos ativar a terceira cabeça. Certo, moleque. A cabeça colocada. Vamos sair, vamos ver. Vai dar merda. Musicona. Eu ouvi. Caralho, vai dar muita merda. Tá, deixa eu correr pro trailer. Ah tá, o trailer é uma base e já dá pra salvar de novo. Bacana, achei um sutiã. Muito útil. Muito útil. O que que é isso? Ah, bacana. Aqui dá pra comprar upgrade. É, isso aqui é algum tipo de esteroide que aumenta a sua vida indefinidamente. Isso aqui melhora a estabilidade, velocidade de reloading. Muito bom. Deixa eu abrir a geladeira. Tem alguma coisa útil? Não. Isso aqui é o que é o que é o Mamagnum. É o Mamagnum? É o Mamagnum. Foto da família. Tarde demais pra eles. Algumas notas. De novo, vocês dão uma lida. Da outra vez que eu não deixei a nota disponível, né? Que eu cliquei muito rápido, eu vacilei. Porque era o puzzle que tava me informando e eu nem vi o puzzle e passei reto. Salvar. Eu vou salvar aqui porque eu não quero ficar indo pra casa. Deixa eu salvar em novos dados. Não quero ter que ficar voltando na casa e eu não acho que tenha muita coisa pra fazer na casa. Opa! Tá uma arma de mão quebrada. Vamos guardar? Pera aí que eu vou apertar errado. Arma de mão quebrando. Moeda antiga eu vou guardar. A erva. Eu vou guardar a erva. Vou pegar o fluido químico e a pólvora e fazer uma munição. Eu vou guardar a chave de escorpião. Que eu não acho que eu vou ter que usar. No momento. E aí, Gabriel? Já começou a baixar o jogo? É. É. Mais ou menos. Eita, tocou o telefone. Deve ser a Zoe em Vida Louca, né? Você conseguiu. Mas o que é que você precisa de mim? É isso que vai me ajudar a sair daqui? Sim. Não, escute cuidado. Eita. Minha família e eu... Nosso corpo são contaminados. A Zoe também tem a infecção. Só que pelo visto não deve ter se manifestado. Não tem uma maneira de sair daqui. Nós precisamos de ser. Se você cria o que qualquer coisa está fora do corpo. Eu acho que você não vai ficar longe de ir. Algum coisa do tipo. Tá certo. Então, onde é isso? Eu sabia que uma palavra já tinha sido muito longe de ir. Obrigado. Tá, eu tenho que ir lá na casa antiga perto da água. Putz, agora eu tenho que enfrentar a velha lá. Que a gente fugiu da Mia. Fugiu com a Mia, mas a Mia foi pega no final. Do videozinho. Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Dá pra entrar aqui. Não. Aqui. Deve ter alguma coisa aqui. Ah. Filha da mãe. Usei de novo. Um kit à toa de vida. Ainda não trocou? Eu não achei pra trocar. Ah, isso aí é complicado, hein. Não, chateado demais. Eu fui apertar um Ctrlzinho vida louca pra agachar. Não deu certo. Quebra? Não. Tá. Tá, eu preciso acho que dois cartões aqui. Suplemento. Vou dar uma exploradinha aqui por trás, porque... Opa, um fluido aqui escondidinho. Pólvora. Pra cá tem um caminho. Não tô querendo muito vir pra cá, não. Deixa eu ver se aquela porta abre primeiro. Se aquela porta abrir... Apesar que tá tendo muito barulho lá. É melhor não ir pra lá, não. Aqui abre? Não, tá trancado pelo outro lado. Já deu merda. Já deu merda. Vou ter que ir por lá mesmo. Vou com a facosa na mão, né. Porque aqui o cara não tem medo. Você acha? Aqui não tem essa não. Tá, tá fechada. Ah, tá. Aqui é exatamente onde começa a parte da Mia. que a Mia saiu correndo aqui. Nossa Senhora, tá dando umas engasgadas o jogo? Que eu não tô entendendo o motivo. Ai, caralho. Nossa Senhora, Gabriel. Você não tem direito de contar essas piadas bostas, véi. Meu Deus do céu, véi. Apareceu. Ah, e uma coisa... Caralho, véi. Que porra é essa? Tá, tem um... Tem uns bichos muito grandes aqui, véi. Tem tipo... Uns Aedes aegypti aqui, ó. Na parede. Gigantão. O louco tem uns... O louco, mano. Quem tem trauma e pernilongo aqui... Morreu o jogo. E... Eita. Tem um tumorzinho ali, ó. Como vocês estão vendo. Nossa, eu vou dar um tiro naquilo. É que nem quando você encontra a casa de marimbondo na sua casa, sabe? Você quer cutucar aquela merda, né? Não, não aconteceu nada. Chateado. Ai, falei que é da merda, véi. Ai, caralho, ai, caralho. Eita, porra. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pera. Deixa eles voltarem, que eu acho que dá pra passar por baixo sem atacar, sem nada. Deixa eu vir pra cá primeiro. Tá. Mata aquele aí. Ai, caralho. Eita. Eita, 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 eita. Corre, 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 corre. Eu não sei quanto de dano que dá essas merdinhas. Vamos dar uma corrida. Eles já voltaram? Já. Ah, tem outro aqui. Tá, matar eles não chama atenção. Ai, caralho. Nossa senhora, véi. Tá, não dá pra matar ali ainda aqueles bichos. Mapa da casa antiga, beleza. Não sei se vocês perceberam, eu nem abri o mapa até o momento. Porque é bem fechado o cenário, então em dois segundos a gente já se adapta com toda a trajetória que tem aqui. Tá, aqui é o local que eu tenho que achar a pecinha por pra entrar, mas eu já fiz esse puzzle. O puzzle da aranha, né? Aqui dá pra sair? Dá. Opa, eu peguei dessa... Tava no lixo aqui da outra vez, né? Tá, eu peguei acho que um maçarico. Um lança-chamas. Como se fosse um lança-chamas. Esse lixo não abre. Opa, opa! Uma mochila pra carregar mais itens aí. Tava precisando, hein? Apesar que eu não senti muita necessidade no momento ainda, não. Vamos dar uma salvada rápida. Deveria salvar depois de eu arrumar o inventário, né? Mas eu sou um gênio, né? Tá, um lança-chamas. Deixa eu combinar. Vou pegar uma erva. Caralho, eu tenho quatro ervas, cara. Tô tipo o Bob Marley mesmo. Aí. Criei uma ervinha. Deixa eu guardar o resto que eu não vou usar no momento. Munição de pistola sobrando. Dois, esse fluido aí pra quê? Um fluido azul. Não sei pra que que serve ainda. Epílulas não pode ser usado. Transformações. Ah, tá. Suplemento. Tem que transformar em medicina. Tá, eu acho que agora que eu aumentei, eu vou começar a andar com a escopeta. Porque é o mínimo, né? E as 28 balas. Vou com tudo mesmo. Tá, recarrega a bala por bala. Padrãozão mesmo. Nossa, só quatro tiros dá pra recarregar mesmo. Nossa. Assim vocês me complica. Tá. Deixa eu voltar. Eita. Nossa senhora. Nossa senhora. Corre. Pera. Pera, pera. Caralho, eu não acerto. Eu sou sério. Meu Deus, velho. Nem minhas habilidades de matar pernilongo aqui em casa tá ajudando. Não, pera. Buguei. Eu não acerto, velho. Não, desisto. Vou abandonar essa vida. Vou na pistolinha mesmo porque o cara aqui é a vida louca. Não. Fugiu. Tá. Não, tá aqui ainda. Tá, mano. Cua. Boa. Tinha outra porta pra cá, né? Eu não vim pra cá agora. Combustível sólido. Combustível sólido. Não sei pra que que serve. Mais munição de alguma coisa. O que que é aquilo ali? Aranha. Eu não vou gastar bala porque eu acho que deve ser só com fogo que deve dar pra liberar. Tô sem gazua pra abrir essa gaveta. Caramba, quanta coisa. Esse lugar é muito grande. Tá, vai ter abelha. Vai ter esses bichos que sei lá o que que é isso. Sai. Filha da puta. Pô, eu acho que eu vou ficar parado, meu. É mais fácil. Tá, matei os dois. Tem um aqui na porta. Tá, esses bichos dão muito pouco dano. Um bico de queimador. Erva. O bico de queimador. Nossa, esse nome é muito sugestivo, cara. Será que... Equipar isso aqui com isso aqui. Ah! Tinha que ser, né? Agora, qual que é o botãozinho que equipa? Tá, é o 3. Nossa, é invertido. Pra baixo é o 3. Tá, até 150. Não vou gastar à toa, não. Eu não sei quanto tempo que eu vou ter dessa munição. Pera. Eu vou gastar aqui. Eita, caralho. Ah, é só um fluido. Ai, Giovanna. Corre. Calma. Eu acho que eu vou torrar aquele ninho ali. Aí, ele não vai deixar eu passar por aquela porta enquanto eu não destruir. Então, acho que eu tenho que gastar mesmo. Passa correndo. Eu não vou destruir o ninho, não. Meu Deus do céu, velho. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não é possível, velho. É, só no fogo mesmo que destrói essa merda. Aí, eu pude passar. Já tô sem munição legal disso aqui. Tenho que descobrir agora como é que faz esse tipo de munição. Eu já devo ter os ingredientes. Deve ser algum desses fluidos. O vermelho ou o azul. Parece um... Ah, tá. Ah, legal. Achei só agora o diagrama pra se fazer o lança-chamas. Ah, tá. Saí na sala do outro lado. Tá, dei a volta. Então, deve ter alguma coisa pra eu fazer aqui. Onde que eu posso acessar meu inventário? É voltando. Aqui tem o outro lado lá que eu não fui ainda. Engasga não, filho. Não enga... Nossa senhora, que engasgada que tá dando às vezes. Eu não sei se é só gravando que tá fazendo isso. Porque eu não cheguei a jogar em nenhum momento sem tá gravando. Para, por favor. Toda hora que vai trocar meio que de cenário dá umas engasgada. Só pra saber, Gabriel. Você está aí, não é mesmo? Eu tô meio bugado, cara. Eu tô assistindo até um vídeo enquanto você casa. Aí, aí, aí. Complica, tá? Deixa eu pegar os fluidos vermelho. Pegar o fluido amarelo. Pegar o agente separador. Pegar o suplemento. E eu vou ver se tem como eu fazer alguma coisa. Porque... Eu não sei... Ah, surgiu as munições. Combotivo sólido mais incendiário. Munição para lança-granada. Queima em área de impacto. Não é isso que eu quero. Munição para lança-granada. Oxê. Eu não quero lança-granada. É... Tu vai trazer a... A DLC? Do... Vou... Vou depois que terminar. Que é a... Que é a DLC do final verdadeiro, né? Só que eu não sei se... Não saiu ainda, né? Acho que saiu sim. Tá. Fiz mais munição. Será que já saiu? Então é de boa. Então eu preciso de... O que que eu preciso? Nossa, eu nem lembrei. Eu só fiz a munição. É isso aqui. Fluido amarelo e combustível sólido. É o que eu vou precisar agora para manter essa munição. Depois eu acho que o resto é... Que vai ter algum lança-granada, algo do tipo. E daí eu vou poder... Fazer aquela munição. Eu vou guardando por enquanto. Que não me é útil. Deixa eu guardar essa erva. Certo. Dá uma salvadinha. Porque eu fiz um progresso legal já, né? Vou usar outro slot. Não desligue o... Eita, ainda aperto o ESC, jumento. Esse fone aí tá caindo no meu ouvido, velho. Tá incomodando. Tá, deixa eu voltar pra lá. Porque eu tenho certeza que eu deixei alguma coisa sem fazer por lá. Opa. Ó, vai dar uma engasgada abrindo o portão. Não deu. Deu um pouco depois. Nossa senhora. Caiu pra 30 a festa. De 86 caiu pra 30. Será que eu tenho que destruir esses ninhos todos? Ah, não. Ele foi destruído. Tá bom. Ah, moleque. Não. Me curei de novo. Eu tinha que agachar, velho. Eu tinha que agachar, viado. Tá, achei uma porta aqui. Moeda antiga. Mais nada. Caralho, mano. Eita. Ah, é a Mia. Tá, já sei o que eu tenho que fazer. Não, não é, sai daqui. Mentira, mentira. Fala comigo. Não tem mais maldita, Mia. Eu quero algumas respostas. Eu sei. Eu sei, você está certo. E eu sempre... A Mia tomou um machadão no pescoço e não morreu ainda. Eu não me lembro um pouco e o resto já está vindo. Não, o Zezinho já está com a mão de volta. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não é só que você está lá. Faça algo. Ethan, me ajuda. Caramba, meu. Gabriel. Qual que é o botão que é? A lanterna liga sozinha. Eu sei disso. Mas bem que poderia ter um botãozinho para eu ligar. Porque eu quero olhar nesse canto aqui. Mas eu acho que não tem nada. Tá. C. Aperta o C, Kevin. Aperta o C. Isso, moleque. Não errei. Oxi. Eita. Eu estou bem. Eu estou bem. Eita, aranha. Ai, quem me conhece sabe que eu adoro aranha, sabe? Nossa, você bateu um arrepio aqui na alma agora? Ai, eu adoro aranha. Pera, 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 pera. Calma aí que eu tenho que ouvir. Ai, achei fluido. Achei fluido. Pega, pega logo. É, está vindo nessa porta. Ai, caralho. Ainda não tirei todas essas aranhas? Eita, interrupções aqui no quarto novamente. E... Ah, velho, ó. Eu vou deixar a porta aberta só um pouquinho. Porque a situação... Eu espero realmente que eu esteja enquadrado. Eu não cheguei a fazer nenhum... Vamos ver se a câmera está certinha. Ai, mano. Ai, não, 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 não. A véia vai vir, carai. Para de fazer barulho. Pera. Tá, a véia não veio para trás de mim. Para trás não, atrás de mim. Gabriel. Estou ferrado. Ah, vai. Toma no cu, velho. Cansei dessa porra aqui. Vai. Isso, pronto. Caralho, tem bicho aqui ainda, velho. Sai daqui, ô shikugunha do caralho. Nossa, não matei o ninho. Ah, 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 ah... Pera, 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 pera. Ela fez um ha-ha de que ela me viu. Puta que pariu. Corre, vai. Calma. Sai da minha cara, filha da puta. Tá, vou ficar aqui parado. Talvez algum dia eu consiga sair daqui. Não quer saber? Vou, eu vou equipar. Doze, vai. Vamos de peito aberto. Sai daqui. Esse bicho é muito chato. Haha, de coia rola. Ela tá aqui, né? Não tem essa, não. Não tem essa. Surprise, motherfucker. Eita, corre. 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 Nossa senhora, que porta gorda. Nossa senhora. Bateu umas coceiras em mim aqui agora. Mano, não tem o que eu fazer. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir lá e entrar na parede. Eu sei disso. Ela está lá em cima. Não suba. Eu espero que... Ah, aqui é onde ela fica. Pera. Calma, calma, calma. 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 Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Se esconde no canto. Se esconde no canto. Se esconde no canto. Se esconde no canto. Pera. Será que ela vai cair duas vezes no mesmo conto? Nossa, velho. Está batendo uns a review muito louco aqui. Você não tem noção. Gabriel, você está aí, né? Sim. Está só para ter certeza. E também para testar o microfone. Vai que eu tenho esquecido de habilitar o microfone, né? Eu tenho uma faca e não tenho medo de usar. Eu acho que ela não vai vir aqui. Se eu entrar no puzzle, ela não vai vir aqui. Quer ver? Está. Entrei no puzzle de novo. Tem que pôr a aranha e a vida louca. Aí para baixo. Oxe. Não. Não era para ter dado aceite. Aí. Foi. Bem tranquilo. Ah, aqui eu vou ter que entrar na viela. E quer ver que agora eu vou tomar o susto que a Mia não tomou? Certeza. Aí, ó. Já ligou a lanterninha. Aquele mesmo clima. Nossa senhora. Tá, tem umas... Não sei que porra de bichos são esses, mas aqui. Umas lagartas? Não é lagarta. Não lembro não disso. Sem susto. Não, falei muito cedo. Pera. Bacana. Aqui não tem aquelas caixas que eu usei para me esconder. Nossa senhora, velho. Tô com uma coceira na cabeça, tá? Eu vi a aranha e deu coceira, velho. Tá, ali é uma porta do corvo. Vou precisar da chave do corvo. Aqui é onde a Mia entrou e ela foi pega. Ah, não, velho. Faz esse barulho não. Por favor. Tá. Desci. Nossa, ele liga a lanterna e me assusta. Ai, caralho. Ai, que susto. Calma. Manivela, tá. Peguei a manivela, que é o que eu não tinha conseguido pegar com a Mia, porque fazia parte do script. Ah, tá. Já sei o que tem que fazer com a manivela. Eu tenho que voltar agora e atravessar aquela pontezinha. Que é onde tava... Aqueles bichos lá fora que estavam me protegendo. Só que eu tenho certeza que ela vai estar aqui agora. Quer ver? Quer ver que ela vai estar aqui? Ah, não. Dá pra pôr a manivela aqui, pera. Ah, moleque. Aí sim, aí sim. Pô, não tem que dar toda aquela volta. Peguei a manivela de volta. É, então é lá fora mesmo que eu tenho que tacar. Só que aqui já me corta um caminho danado. Vai dar merda, velho. Não, pera. Não é aqui. Pra cá eu tô voltando pra onde eu salvo. Então é pra cá. Ah. Agora eu vou pra porta que ela tava. Que ela tá pra lá. Ela tá... Ela tá aqui e sabia, mano. Meu Deus, velho. Eu tinha ouvido ela. Eu tinha ouvido ela. Eu tinha ouvido ela. Eu tinha ouvido ela. Fecha a porta. Calma. É tranquilo, dá olé. Eu chamei ela pra sala daqui, então eu posso correr pra cá. Correndo pra cá. Ela está lá em cima. Não, eu venho pra cá. Pego essa porta aberta. Viro a primeira direita e a primeira esquerda. Ela tá aqui ainda, Giovana. Meu Deus do céu, velho. Essa velha é muito lenta. Eu já dei puta contorno na casa e ela ainda tá ali na sala. Pera, eu vou dar outro olé. Eu tenho que sair, velho. Eu tenho que ir ali porque o objetivo é ali. A única coisa que eu tenho pra fazer é pegar a merda dessa manivela. Nossa, velho. Tá dando umas coceiras. Eu falei que ver a aranha não me dá. Pera, ela não tá aqui. Foda-se. Corri. Corri, 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 corri. Calma. Pega aqui. Põe a manivela. Vai, rápido. Vira a manivela. Véia, ela vai tá atrás de mim, mano. Eu tô sentindo que ela vai tá atrás de mim, velho. Não, não tá. Atravessa. Acho que aqui eu vou pegar alguma chave. Não é possível. Combustível, moeda antiga. Pera. Deixa eu matar. Sai daqui, dengue, desgraçado. Nossa, velho. É o nil. É o nil em forma de mosquito. Essa porra não morre? Não. Como assim? Pera. Ela me viu? Não. Eu só tô em choque à toa. Chave do corvo. Nossa, o mundo é aquele lá dentro. Ali dentro. Onde que eu peguei mochila? Tá, é lá que eu peguei a mochila. E ali tem um lugar de save, acho. Não tenho certeza. Então, a chave do corvo tá passando pra direita ali, mais ou menos. Tá. Eu vou de 12 na mão. Porque a véia vai tá dentro desse quarto aqui. Já, já tá aqui. Eu foda-se mesmo, véia. Passa correndo, passa correndo. Fecha a porta, fecha a porta. Calma, 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 calma. Deixa eu vir pra cá. Tá, certo. Bem, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu tô vendo que vai ser muito tensa essa situação. Eu tenho que agora só pegar a chave e abrir aquela porta. E eu tenho uma outra porta que é do curvo. Lá na casa principal que eu tenho que ir lá abrir. Mas isso vai ficar pro outro vídeo. Gabriel, dá um tchauzinho aí. Falou. Então, a gente se vê no próximo vídeo. E agora eu vou salvar aqui e arrumar o inventário. Falou.